CIDADE NO BRASIL Eu sou de proveira Eu sou de proveira Olho para o alto Eu sou de proveira Eu sou de proveira Deus proverá Tua sede a farinha Volta Quando as tuas forças se esquentar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cerco Te faz enxergar Deus proverá Ele te faz enxergar Segurei Segurei Eu vou terminar Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Se você está apresentando diálogo hoje Jesus eu vou mandar para você Se você está apresentando uma vitória No meu Deus Você vai proverá Quem crê Quem crê Quem crê Quem crê Quem crê Quem crê Que vai proverá Se você está inadequado Eu vou pra você As outras mãos As outras mãos Eu estou a ver Quando passei o dia A farinha falta Quando a tua força Se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo falho E cego te faz enxergar Mesmo falho Te faz enxergar Sobre as alas Sobre as alas